Estou na casa de um cliente meu aqui fazendo esse vídeo aqui para o canal Vida no Campo Plantações ele gosta muito de orquídeas também tem todas as ferramentas dele aqui de cuidar repazinha tudo ele gosta muito de aetear onde ele mexe aqui com as plantações olha a casa dele, cheio de plantas olha muitas plantas estou fazendo esse vídeo aqui para o canal Vida no Campo Plantações olha isso aqui gente é o fundo do quintal dentro da cidade no centro de Palmas Calcantins quer ver o que o doutor Carlos fez aqui olha fez uma cachoeira natural no fundo do lote dele a água está indo aqui tem uns peixinhos que ele cria olha ele fez uma pontezinha aí olha ele tem no fundo que entrou na casa dele olha que lindo aqui é onde fica a bomba que ele faz todo o processo de girar a cachoeira dele lá olha aqui olha lá ali tem a redezinha que ele deita quando ele não está fazendo nada para descansar olha aqui a áreazinha mais plantas aqui olha será que gosta de plantas? muitas plantas a redezinha aqui dele deitar ali mais plantas aí como é na cidade claro tem a cerca elétrica ali se fosse na fazenda não precisava mas aqui aqui é a parte da casa dele mesmo e aqui é o quintal então bom dia a todos que é todo na paz de Deus que ele não está tem a gente e aí tá